Fala galerinha que acompanha os vídeos do canal Wesley Sat, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou o trabalho aí De um inscrito do canal, é isso mesmo O cara nunca tinha pegado uma placa de gesso E ele mesmo fez a sua placa de gesso E assentou no seu apartamento Decorou seu apartamento todo e ficou top Isso porque assistindo os vídeos do canal Wesley Sat É gratificante demais pra mim Saber que muitos de vocês aí estão aí decorando a sua casa E tendo uma renda extra Muito bom mesmo Ele se chama Ricardo Então eu vou mostrar pra vocês aí como ficou o trabalho dele Muito bom mesmo E isso tudo pessoal É... Vocês deixando o seu like aí Né? E compartilhando os vídeos Isso incentiva a gente a estar fazendo mais vídeos pra vocês E sempre que tem novidades A gente vai estar postando Beleza? Então não fique de fora dessa Sempre tem novidades no canal Wesley Sat Então, sim, bora pelo vídeo Bora! Você também vai ficar postando no canal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL